A Cajueira 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 O que é isso? Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que eu puder Vou pra forralva queijada que tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Pega o Deus do coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que eu puder Vou pra forralva queijada que tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Pega o Deus do coração e vou seguindo a minha estrada O bagaço Sou alcóis, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou pião Viajante caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida para dançar meu forró E o calor de uma menina é impossível ficar escondido Gostou tanto dessa vida, da sua vida que eu puder Vou pra forró, vaqueijada, que tá cheio de mulher Vem levando a minha vida, como levo uma bolhada Pega o Deus do coração e vou seguindo a minha estrada Gostou tanto dessa vida, da sua vida que eu puder Vou pra forró, vaqueijada, que tá cheio de mulher Vem levando a minha vida, como levo uma bolhada Pega o Deus do coração e vou seguindo a minha estrada Bora, dois, um Vem, irmã, tempo Vem, irmã, tempo